Olá, meu futuro vizinho e minha futura vizinha, deixa eu tirar isso daqui que fica com a orelha de abano. Depois de 27 dias dentro de casa, literalmente, são 40 dias de isolamento social, eu vou à rua, vou à rua hoje por motivos justos, mas vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês. Nós vamos pela Associação Casa do Brasil, averiguar as necessidades de 59 famílias que nos chegaram, que possivelmente possam estar precisando de qualquer tipo de apoio. E nós estamos com algumas equipes aí na rua, pra poder fazer essa visita, estender essa mão e ver o que a gente pode fazer. Vou tentar mostrar a rua, intuita mostrar a rua, como é que está a Viseu. E como é que está a Viseu? Deserta, né? Como não poderia deixar de ser. Hoje é dia 22 de abril, e vamos ver o que eu posso mostrar pra vocês, tá bom? E, que bom estar na rua, nossa! 27 dias sem botar o pé na calçada. Eu tô na liberdade. Nossa, é muito bom, viu gente? Já já a gente conversa mais um pouquinho. Meu vizinho, minha vizinha, vamos lá, eu tô esperando aqui um amigo, um diretor do Conselho Fiscal da Associação, pra nós podermos ficar em campo. Eu quero começar pedindo nesse vídeo, você que está em Viseu, você que está na Portugal, e quiser ajudar, e puder ajudar, pra nós conseguirmos fazer as coisas, podermos... Quem puder se associar, claro, a associação não é cara, é 15 euros anuais, mas também existem sócios que não são pagantes, então, tem os mesmos benefícios. Só não pode votar e ser votado, não é a única diferença. Mas, pra ajudar, ajudar a gente a poder fazer esse tipo de coisa que nós vamos fazer hoje. Nós precisamos de pessoas pra poder fazer esse levantamento, mas não conseguimos tantas, né? Porque é uma associação que tem muita gente que é do grupo de risco, e assim vai. Eu mesmo sou do grupo de risco, mas eu tenho que ir, não dá, não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Pode ter alguém aí com uma vulnerabilidade que não espera. Vamos pra rua, vamos tentar ver aqui como é que está a minha belíssima Viseu. Ela está triste, porque sem movimento, já não tinha aquele movimento todo, né? Pessoa estranha em relação ao Brasil, é diferente, mas vamos ver o que acontece. Um abraço, e até já. Então, essa aqui é a rua chamada Rua Escura. Mas essa rua não é escura pra gente, pelo contrário. Essa rua vai trazer luz. Aqui é a sede da Associação Casa do Brasil, um espaço bem grande aí dentro, né? É suficiente pra nós montarmos bastante o nosso acolhimento e até as pessoas se associarem. Aqui a gente está no Centro Histórico de Viseu. Então, eu convido vocês a virem conhecer. Assim que acabar essa pandemia, vamos anunciar aí a nossa página, a homepage aí. www.associaocasadobrasil.pt Lá tem as formas de contato conosco, telefone, tem formulários pra vocês preencherem e poder fazer contato. Eu conto com a ajuda de todos aí, tá bom? Então, aproveitando que nós viemos fazer umas visitas e passando aqui, né? Pra relembrar, com saudade dessa vista, das coisas que temos aqui, belas na nossa maravilhosa Viseu. Como diz lá na frase, tudo vai ficar bem, tá ali o Grão Vasco, aguardando os visitantes, os turistas voltarem, se Deus quiser. Em breve, tudo volta bem próximo do normal. Vamos lá, vamos fazer o trabalho. Centro turístico aí vazio, coitado. Eu vou continuar esse vídeo aqui, pelo menos com imagens bonitas, né? Porque a gente não tem que ter imagens ruins, eu acho que já já volta tudo ao normal, dentro da... Normal, normal era aquilo que estava acontecendo em fevereiro. Mas vai voltar, as coisas vão voltar a funcionar. Eu tô aqui numa estação... Nós tínhamos uma linha de trem, Viseu não possui, estação ferroviária, não possui comboio, né? E isso foi desativado, nós temos hoje em dia, onde passava a linha ferra, uns... Hoje ficou uma pista, é um ciclismo, passeio, etc. Que liga Viseu a Santa Combadão. São 45 quilômetros. E aqui tem a estação onde ficava uma das freguesias de Viseu, que é a Torre Deita. Tem uma coisinha aqui, e eu já já vou conversar com vocês sobre mais algumas coisas do que aconteceu nesse trabalho. Olha só, deixa eu clarear um pouquinho aqui. Olha que legal, né? Então, pessoal, o vídeo... Eu parei agora pra atender a ligação dos telefones da associação. O vídeo vai ser curto, mas é pra dar uma notícia. As coisas estão voltando, estão com previsão de voltar a serem abertas, mas vocês podem ver. Aqui é uma estação antiga, linda, linda, linda. Uma estação antiga de Torre Deita. Poxa, opa, opa, ele não quer ficar, ele tá curto, ó. Mas vamos lá. É, o que é Torre Deita, que bacana, né? Aqui tem uma ciclovia que vai longe. Bem, essas coisas estão voltando, tem a previsão. Previsão, eu não sou mandinar, é difícil, gente. Eu acompanho muito mais a aviação, né? Até por trabalhar a vida inteira na aviação, comandante, a gente tá nesse processo. Então, as coisas ficaram aí paradas. E de aviação, a gente tenta saber um pouco de como vai ficar e o que vai acontecer. Eita, tá tudo torto, mas vamos lá. E é complicado. Mas Viseu vai sair dessa, Portugal vai sair dessa, o mundo vai sair dessa. Agora a gente só não sabe qual é a consequência disso tudo. Planejamento sempre, sempre, sempre. Porque nós estamos na rua atendendo e fazendo cadastro aí das famílias que, porventura, estão precisando. E como a Associação Casa do Brasil. Olha, o planejamento, gente. Planeja, planeja, por favor. Planeja, planeja por sofrimentos. Mesmo quem planejou tá sofrendo. Tá sofrendo, sofrendo. Tá tendo problemas. E planejaram. Eu imagino quem não planejou. Nós chegamos aí nem na metade do cadastro de 59 famílias a visitar. Mas é danado. Eu espero que a partir do dia 2 de maio as coisas comecem a tentar voltar a abrir. As pessoas precisam trabalhar e fazer alguma coisa em prol aí dos nossos amigos. Peço a ajuda de vocês que podem aí ajudar a associação. Pode tá aí o vento estourando um pouquinho o som, mas a mensagem é essa. Mas vamos lá, fé em Deus e Viseu. A terra aqui nos acolheu muito bem. Estamos muito felizes aqui, tá? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.